Bom, meus amores seguintos aqui no canal, sejam bem-vindos. O que será o lugar onde eu terei três cenários aqui em casa de brinquedos? Olha só, tô fazendo esse painelzão aqui, laranja, que vai ser o painel, o fundo, né? Das nerfs, tá? Eu tenho... esse aqui é pra fazer alguns efeitos e... tá bem amarrotado, tem que dar uma passada. E também, este painel no fundo aqui, esse MDF no fundão, vai ser provavelmente o cenário que eu vou plotar, vai ficar bem legal, o cenário de Lego. E aqui, eu devo fazer um outro cenário que eu ainda não sei qual é, tô pensando ainda, tá? E esse vídeo vai ser o quê, galera? Vai ser eu montando aqui, então, fazendo finalmente um suporte pra minha nerf, ou pras minhas nerfs, né? Porque é o tanto aqui, velho, tem muito, né? Então assim, eu pintei isso aqui, vocês podem ver que, tipo, tem partes laranja, tem partes que não tanto, tá? Então tem mais aqui atrás, ó, mais ou menos do mesmo jeito. E foi a escolha minha mesmo, querer fazer, tipo, desse jeito. Daí parece que tá com defeito e tal, mas não, cara, é o tipo que eu queria. Então eu fiz isso aqui com spray, fiz com esses sprays aqui, tá certo? E por que que eu decidi fazer assim, de parecer que tá com defeito? Tem partes que tá muito laranja, tem partes que não tanto, por quê? Um dos meus youtubers preferidos hoje em dia é o Casey Neister, tá? E ele faz muita coisa com spray e fica exatamente assim, né? Porque a parada meio... parece que tá legal, mas não tá e tal. E eu acho massa isso, né? Enfim, bora colocar isso aqui na parede pra ver como é que fica? Deixa o teu like e vamos que vamos, porque esse painel vai ficar muito legal. Bom, e do que que eu vou precisar aqui, né, cara? Eu vou precisar, então, de essa parada aqui, né? Eu uso pra fazer os furos, porque vai ficar na parede lá. Preciso, obviamente, de uma furadeira. Preciso de algumas madeirinhas desse tipo, pra fazer um suporte atrás do painel. Preciso de uma trena. Espero que não tenha nenhuma aranha aqui, pelo amor de Deus. Vou precisar de um lapisinho show. Vou precisar também de um serrote que eu não tinha. E aí eu peguei pra nós. Atrás do painel eu quero colocar LED, entendeu? Pra ficar bem colorido, bem legal. Quando eu morava em Goiânia, eu sei que eu tinha comprado LED. Aqui, isso aqui é da minha sobrinha, tá aí, da placa. Dá licença, placa. Aqui, achei, controlinho. E a LED, tá aqui, fita de LED. Pronto. Ah, acho que tá tudo em mãos agora. Ah, ela é dessa cor aqui. Caso você não queira pintar, é só você manter. Entendeu? Beleza, provavelmente o enquadramento será mais ou menos esse, né? Ah, então eu vou estar aqui mostrando a Nerf e tal. Talvez um pouquinho mais pra baixo. O painel tá com 1,22 por 61, porque era o que cabia dentro do carro. Então a largura é essa. Se você colocar dois painéis, um do lado do outro, vocês não vão conseguir ver as luzes. E a altura é mais ou menos essa. Minha nossa! Qual que é a melhor agora? Decisão, véi. Eu coloco só um painel e fica com luzes? Ou eu coloco quatro painéis? Não tem luzes, mas cabe Nerf pra caramba. Seria mais ou menos assim, né? Tá, vamos brincar, vai. Aí, hora de descontar a barulheira com o vizinho ali. Quando você é mais velho, você também tem brinquedos desse tipo aqui, ó. Eu me amarro em ferramentas, sabe? Meu Deus, fazer isso aqui sozinho é muito difícil, ó. Tá, depois eu prendo com mais força. Mas, se eu der tudo certo... Senhoras e senhores, me apresento o meu painel de Nerf. Que tá torno. Tem que fazer do outro lado agora. Vai ficar assim. Caramba, véi. Consegui sozinho aqui. Eu digo não porque eu não saiba, pô. Mas é por conta que é pesado o bagulho. Ou como é que tá, minha amor? Essa pele nova aqui dói, cara. Ficar segurando o parafuso, apertar o bagulho. Dói mesmo. Então é isso aí, cara. Primeiro painel. Será que a altura ficou boa? Tô com medo. Qualquer coisa também é só subir, né? Tem vários furos. Não tem problema. Daí, bora fazer um teste agora? Por exemplo, se a gente colocar um aqui... É, melhora mais pra cima, eu acho. Legal. Daí, colocar bem juntinho vai ficar parecendo que é junto, né? Nem vai aparecer o corte. Não, acho que vai ficar legal, cara. Olha só. Eu diminuí aqui a altura da câmera. Não vai ficar brancão, né? Vai ficar com a LED. Porque o LED eu colo depois e tenho espaço de boa. Por causa daquela madeira. E eu consigo mostrar a Nerf. Se eu descer mais ainda... E ó, pronto. GG, né? Tá nice. Minha mão tá toda zoada, irmão. Eita. Mas esse aqui é o preço do... Montando com monta! Nome ruim, né? Tchau, tchau. E aí? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, depois de três horas e meia, o painel tá aqui e ainda falta colocar LED, eu tenho uns ganchinhos, vou colocar as Nerf tudo aqui já. Só que eu quero testar realmente a LED, porque como tem muito tempo, né, uns dois anos, que eu comprei, né, lá em Goiânia, não sei se tá funcionando ainda, vamos testar. Cara, o vizinho não deve estar em casa, cara, porque senão ele podia estar tocado aqui. Eu fiquei mal, fiquei mal, juro pra você que eu fiquei mal. Mas eu precisava terminar isso hoje, não tinha como. Cara, o vizinho que mudou pra cá é muito legal, muita gente boa, obrigado vizinhos, vocês são maravilhosos. Ah, e antes de testar a LED, olha só o que eu tive que fazer. O meu, minha furadeira, todas as minhas ferramentas, eu comprei em Goiânia e lá é 220. Aqui, em Curitiba, é tudo 110, então não tem potência máxima. Então tinha momentos que a parede não furava, porque 110 não tinha energia suficiente. Olha só o que eu fiz. Olha a extensão aqui, coloquei uma extensão que vai passando, que pega aqui um filtro de linha, e o filtro de linha passa pra outro filtro de linha, e aí passa em outro filtro de linha. Que tá aqui, e passa, e vem nessa tomada que é 220. Tá aqui, vou testar. E pra quem não sabe, com 16 anos, eu trabalhei como servente de pedreiro em obra, e estudava à noite na oitava série, ou no oitavo ano, né? Então eu estudava à noite pra ter a minha grana, porque meus pais estavam passando dificuldade financeira na época, e aí eu decidi ajudar. Então eu estudava à noite no oitavo ano, e trabalhava com servente de pedreiro durante o dia. Cara, foi ótimo, foi ótimo, vou falar a verdade. Com 16 anos. Por isso que eu sou a favor da menoridade penal, e principalmente você que é mais novinho aí, começar, né, a entrar num trabalho. Que seja, em vez de ficar vagabundando e só vendo vídeos do YouTube, né? Não que você seja vagabundo assistindo vídeos do YouTube, não é isso, tá? Por favor, me entenda errado. Vagabundando que eu tô falando é ficar à toa, à toa, à toa. É bom, é bom ficar à toa. Mas também é bom a gente tá praticando e trabalhando em alguma coisa. Bora ver se liga. Ih, não ligou. Pode ser a pilha do controle. Não tá funcionando, né? Mas eu acho que é a pilha do controle, cara. Ficou dois anos parado, a pilha, né, perde a carga. A luzinha eu vou ficar devendo pra vocês hoje, mas no próximo vídeo, já mostrando a Nerf, com certeza vai ter luzinha. Vamos colocar as Nerf, então? Bora. Pô, comprei os ganchinhos, que são esses aqui, essas paradas, e ele não tá encaixando ali, todos os ganchinhos, tá muito mais aberto do que o painel. Aí eu pensei, pô, deve ser porque eu coloquei o painel bem justo, né? Então deve ser por isso que não tá dando certo. Mas não, eu peguei o painel lá, que eu nem cheguei... Tá aqui na parede, tá ligado? Sabe quando o cara é cabra macho? Quando ele tem dois alicates, velho. Cara, eu dei uma cortadinha bem de leves aqui no dedo, aqui tá bem chato. Bem de leves, mas dói, né? Então o cara é macho quando tem dois alicates, porque aí você faz assim, ó. Você pega um aqui, pega o outro aqui embaixo, e vai. Ali. Olha aí, ó. Vai funcionar de boa, quer ver? Sei lá, um pouquinho em cima. Montando com monta! Isso não me ruim pra caramba. Olha lá, por conta da alergia, né? Então, tipo assim, eu tô trocando de pele, então a pele de baixo ainda tá meio sensível, né? Mas olha isso aqui, tanto tá vermelho. De tanto mexer no serrote e tal, nos bagulhos todos. Mas é isso aí, irmão. Servente... Uma vez servente pedreiro, sempre será um serventinho. Porque tem frescura, não. Olha só, galera. Olha, desde quando eu comecei a trazer nerfs no canal principal, nem tinha aberto esse canal ainda, eu tinha em mente um painel desse, sabe? Finalmente eu consegui. Tá faltando realmente fazer as legs nas laterais, vai ficar mais bonito ainda. Cara, dá até pra fazer um cenário assim, ó. Dá pra brincar vários... Olha lá. Entendeu? Mostrar na nerf aqui, ó. Nossa, velho, que legal, cara. E aí, nota de 0 a 5, o que vocês acharam? Vocês entenderam agora que, tipo, todo aquele... O spray tem a parte que tá muito laranja, tem a parte que não tá tão laranja. Então, quando você joga as nerfs aqui, fica de boa. Nem parece. E como era quatro, né? Quatro painéis, você coloca as nerfs bem nas linhas onde eles se encontram e você bate o olho e parece um painel só. Entende? Legal, né? E dessas nerfs aqui, galera? Qual é a sua preferida? Minha preferida, com certeza, é o arco. Por isso que eu coloquei essa arma aqui e coloquei aqui, porque a 3-Strike é tão boa quanto a Recon. Então, por isso que eu desci. Essa aqui não é uma das minhas preferidas, mas a galera gosta, grande. Essa aqui também é uma das minhas preferidas. O Dominator também é. Com certeza a Twin Shock é. A Regulator também é bacana. A Elite também é uma das mais baratas e mais legais. E é isso. O arco também, azulinho ali, da Elite, também é bacana. Tá, tudo é bacana aqui. É difícil escolher. Aí você me pergunta, né? Bom, Monta, e aí dos heróis, né? Então, cara, eu não vou conseguir colocar todos aqui, né? Então, eu vou dar um jeitinho. Mas olha o tanto que limpou, cara. Tava muita nerf no chão. E agora, ó, cenáriozinho show aqui de nerfs. Ah, que legal, cara. Mas eu vou dar um jeitinho aqui. Às vezes eu posso variar, né? Posso variar. Eu coloquei aqui, ó, o Kobe, né? O do Homem de Ferro aqui, que a gente abriu nos últimos vídeos. E eu posso ir colocando outros de heróis também. Vou variando pra cada vídeo aí ter um cenário diferente a cada, sei lá, cada semana, né? Trocar as nerfs de fundo. E aí eu coloco uma mesinha aqui, compro uma mesinha, deixo aqui. E... Isso aí. Mas ainda assim, mano, vai ser muita nerf que a gente vai abrir até o final do ano, cara. Esse painel aqui não vai aguentar, não. Bom, galera, então é isso. Acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixa o teu like montando o com o monta. E é... Vocês acabaram de ver também um pouquinho da minha coleção de nerfs até o momento, né? E recapitulando, caso você queira fazer algo assim na sua casa, painel perfurado, pinta como você quiser. Ou pode ser por spray, ou pode ser com tinta base d'água ou a base de esmalte, né? Com rolinho e tal. Corta as paradinhas, coloca LED se você quiser. É importante colocar aquela madeirinha que eu tava cortando com serrote atrás pra ter um espaço pra você colocar LED. Por favor, não mexam, não mexam com nada. Serrote, martelo, furadeira, nada. Por amor de Deus, criançada. Não mexam com nada disso sem um adulto, tá? Por favor, por favor, velho. E quando for utilizar, eu também não faço como eu, né? Utiliza proteções, né? Tipo, certinho e tal. Eu, como tenho 20 anos de curso, acabei cortando com serrote ali normal mesmo. Não cortei a mão, tá? Fica tranquilo. Mas, usem, por favor. Eu dei sorte, né? Porque eu sou mula. Certo, e pra concluir, né? O que que eu utilizei aqui? Utilizei esses ganchinhos aqui pra pendurar as nerfs, né? Bem de boa. Comprei um... Esse daqui tá bem maior, tá vendo? Aí eu comprei poucos desses grandes, por precaução. Mas a maioria é tudo pequenininho. A parte mais chata e mais demorada e difícil pra mim foi a parte do serrote, porque eu não tenho serra aqui. O restante não foi tão difícil assim, por conta da furadeira, da parafuseira lá elétrica que eu tenho. Mas também não foi nada fácil conseguir ficar equilibrando esses painéis sozinho, né? É bom estar com outra pessoa. É mais divertido fazer com alguém, mas é aquele negócio, né? Pulo do gato. Não tinha ninguém hoje, então, utilizou. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu sinto empolgado pra trazer as próximas nerfs e provavelmente o próximo vídeo será de nerfs aqui no canal, tá bom? Então fiquem atentos. E é isso aí. Então é isso, galera. Sorria mais, pratica amor, busque seus sonhos. Até o próximo vídeo aqui no canal e obrigado pelo apoio. E é nóis. Agora eu vou capotar que... Pô, mais de... Agora somou quatro horas de trampo, mano. Tô cansado. Ah, claro que a parte mais difícil agora vai ser limpar tudo isso aqui. Cheio de poeira, serragem e tudo mais. É a pior parte. Ah, eu vou pegar a vassoura lá e tudo mais, né? Ah, eu vou pegar a vassoura lá e tudo mais.